MT Sustentável, apoio Cicred, onde o agronegócio rende um mundo melhor. E Arefloresta, plantando sustentabilidade. Esta é a Fazenda Santo Antônio do Ouro Branco, no município de Juscimeira, sudeste de Mato Grosso. Uma fazenda com 2.500 hectares, especializada na criação de reprodutores da raça Nelore. Aqui também é feita a terminação de animais que vão para o frigorífico. O rebanho total chega a 4.500 cabeças. O Márcio é o gerente. Ele conta que as decisões por aqui estão sempre voltadas às boas práticas, visando a sustentabilidade. Uma delas é a integração de sistemas. 700 hectares são destinados também para a lavoura. Isso aí auxilia muito na ajuda na pecuária, porque a gente tem o capim, vamos falar, na época crítica da fazenda, né? Ou seja, o pulmão da fazenda. Então a gente faz essa integração, soja, capim, ou milho, capim. A gente consegue fazer isso e ajuda demais na fazenda, na parte da recria. Por falar em capim, a fazenda possui aproximadamente 1.300 hectares de pastagens perenes. Uma parte foi dividida em módulos para rotação. Cinco no total, com 40 hectares cada. A variedade do capim é o Zuri, de boa produção e alto valor nutritivo. É sobre estes módulos que há mais ou menos um ano, esta cena se repete. Semanalmente, um drone sobrevoa e fotografa as pastagens. O drone entra na fazenda para substituir esta ferramenta aqui, muito conhecida dos pecuaristas, que é a régua para medir a altura do pasto. A diferença agora é o ganho em agilidade e escalabilidade. Ou seja, com o drone, é possível monitorar muito mais área em menos tempo. É tecnologia de ponta para manejo de pastagens. O Guilherme é doutor em ciência animal e pastagens. E também o desenvolvedor desse sistema. O Conecto Pasto é uma ferramenta onde utiliza de inteligência artificial para transformar imagens de drones em altura de pasto. E o que as pesquisas mostram é que, bom manejo, ele incrementa de 20% a 30% em ganho de peso e 30% a 40% também em taxa de lotação. E com isso, a gente consegue ter, os resultados mostram, os trabalhos recentes, em torno de 20% a 30% menor, que reduz a intensidade de emissão de gases de efeito estufa. O Paulo é o coordenador técnico que faz parte da equipe que treina o pessoal da fazenda para o uso do sistema. Ele mostra os gráficos que resultam das imagens feitas pelo drone. A gente tem um relatório de recomendação, que ele vai te mostrar qual é a capacidade de suporte daquele módulo. Então, ele te indica quantas uás você consegue trabalhar naquela semana para poder manter o equilíbrio de oferta e demanda de forragem. E aí ele te indica se você tem necessidade de tirar os animais, então ele te passa quantos animais você precisa retirar ou adicionar naquele módulo conforme o estoque de forragem que a gente tem naquele dia. Mais de 16 mil animais que foram validados dentro da tecnologia do Conecto Pasto. Nós tivemos um ganho médio diário de 915 gramas por animal dia. Esse valor é muito superior à média nacional. Em termos de lucratividade, no ano passado, nós tivemos o dobro da lucratividade por área. A média nas áreas intensivas estava em torno de R$ 1.600 de lucro líquido. Nós tivemos nas fazendas que foram utilizadas no Conecto Pasto com esses indicadores de ganho de peso e produtividade, valores da ordem de R$ 3.200, R$ 3.400 de média em todas as fazendas assistidas que utilizaram o Conecto Pasto. Depois de um ano utilizando a nova tecnologia, o que o gerente da fazenda tem a dizer? Essa ferramenta veio para auxiliar a gente na tomada de decisões. Então, na época de tirar um gado do rotacionado, por causa de lotação, falta de chuva, ela vai orientar a gente um período antes, com antecedência, para a gente suplementar ou tirar o rebanho. MT Sustentável, apoio Cicred, onde o agronegócio rende o mundo melhor. E Arefloresta, plantando sustentabilidade.